Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima de voltar Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar quando Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que voltará Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar 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 quando Teu santo é de barro E a fonte secou E a fonte secou Já não tens E nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é É de matar Em meu peito a novidade É de matar Vai me lembrar Devagar 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 Aplausos